O que eu fiz, só para vocês entenderem, eu pensei, na idade que eu estou, onde eu sou mais eficiente? Primeiro que parar é a pior coisa do mundo. Eu podia, eventualmente, financeiramente me acomodar e parar, porque eu já tinha conquistado todas as minhas metas financeiras, etc. Mas a vida é como andar de bicicleta. Você parar de pedalar, você cai. E a verdade é assim, se você não é mais produtivo, se você não está fazendo coisas, qual é a graça da vida? Eu sempre falo, você ficar de férias a vida toda, que graça é? A ideia aqui era, onde eu sou mais útil? Então eu pensei, com a minha experiência, com a bagagem que eu construí, com a imagem boa que eu tenho no mercado, eu vou usar esse goodwill a favor de alguns negócios que eu acho interessantes, disruptivos. Eu brinco que o poder do homem está na agenda vazia, não na agenda cheia. O que é a agenda vazia? Aquela que eu faço, eu não dependo dela. Minha agenda foi sempre assim, eu saía de manhã cedo, voltava à noite, não queria nem ver filho. Morto, cansado, exausto, escravo de um monte de negócios. Agora não. Então assim, é uma vida prazerosa no trabalho, porque eu pego só a parte boa, deixo o dia a dia com o mais jovem, que são muito mais eficientes do que eu para fazer isso, e eu fico fazendo a parte estratégica com eles. Montei uma nova empresa do nada, chamava o grupo Newcom. A Newcom eu montei, esse nome eu inventei. Em quatro anos, em 2002, já era líder de mercado. Foi o maior crescimento da história da propaganda da América Latina, não tem nada igual. Você pode desejar mal para os outros, são as piores sensações que um ser humano pode ter. Eu sempre falo isso, falo para os jovens inclusive, não tenha inveja, queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Você pode querer ter, a tua ambição é, ela é válida, desde que ela não seja aquela ambição que vai passar por cima de todo mundo. Eu nunca na vida quis passar por cima de ninguém, puxar o tapete de ninguém, atropelar ninguém. E olha que tive a oportunidade de fazer negócio e eu não quis fazer desse jeito. Eu brinco que no Brasil, ser honesto não é difícil, porque a concorrência é pequena. Eu fazia umas palestras, que agora eu cansei um pouco de fazer, ela chamava sete forças que te levam ao sucesso. Uma das forças, eu tive que incluir a força do caráter. Se eu morasse na Suíça e tivesse educação suíça, ou eventualmente até americana, eu diria assim, eu não teria sete forças na minha palestra, se eu fosse um suíço, um americano, um alemão. Porque a força do caráter para eles é uma coisa intrínseca neles. No brasileiro, é uma coisa, nós somos um povo de boa índole. Eu posso falar, o que eu sempre falo para os jovens também, sempre falo assim, seja curioso, queira aprender, sempre pergunte por que não. Nunca tem uma resposta, não, é por que não, tudo pode ser feito. Olha esses caras como benchmark. Benchmark em inglês significa referência. Quem foram as referências? Para mim as referências, eu posso acreditar grande parte do sucesso da minha vida empresarial, aí eu ter tido a humildade de entender que eu preciso ter referências. No Brasil e fora. Então assim, quem são as pessoas que eu realmente admirei? E por que esses caras são diferenciados? Sabe por quê? Porque eles têm uma visão, eles enxergam algo que ninguém está vendo. Eles entendem o mercado e as necessidades que o mercado tem antes dos outros. Então eles estão na frente do seu tempo. São pouca gente, não é tanta gente assim que consegue ter esse tipo de qualificação. Mas são caras que a gente tem que observar. Eu falei, por que? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser relevante naquilo que eu vou fazer. Em tudo que eu me envolvo, eu quero... A régua é alta, eu quero buscar o melhor possível. Do caralho. Do caralho. E tentar fazer o que o concorrente não está fazendo. E nunca está satisfeito. Ah, mas você nunca está satisfeito. Meus caras falavam assim, conquistamos uma nova conta. Qual é a próxima? Vamos embora. Eu não consigo, assim, não consigo... É sempre motivado por alguma coisa. E isso é esse drive que esses caras têm. O que esse cara precisava mais? É, não para. O cara já é o cara mais rico do mundo, já tem tudo o que ele quer. Então não é a questão do dinheiro, é a questão da realização. Tudo na vida, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você planta, você colhe. Se você for desonesto, sacana, você vai colher problema no futuro. Tem toda a razão. Se você quer ter saúde, o jovem aguenta enfiar no corpo dele um monte de coisa. Aguenta cigarro, aguenta bebida alcoólica, aguenta droga. Porque o corpo ainda é jovem e vai aguentando. Só que o efeito cumulativo disso no futuro, quando ele olhar para trás e falar, por que eu fiz isso, é tarde demais.